Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo bloco do ET, ET em Leitura, e hoje nesta live com a participação especial dos meus queridos alunos das oficinas culturais da Fundac. Então, estamos no momento inicial da live, eu aqui esperando o pessoal chegar. Ei Gabi, Gabi aluna das oficinas! E aí, Ailton? Ailton, Matheus, que legal que vocês estão aqui comigo. Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite, sim, né? Boa tarde, boa noite. Estou muito empolgada, fazia tempo que a gente não fazia uma live aqui no ET, né? É, e hoje? Muita coisa boa, muita coisa boa. É, Nath! Bem-vinda, Nath! Pessoal, espero que vocês... Eu estou vendo que a minha voz está fazendo assim aqui. Eu espero que esteja tudo bem com a conexão. Qualquer coisa, falem aqui para mim se está atrasado. O importante é hoje vocês me ouvirem, tá bom? Ouvirem e os alunos são a parte mais importante dessa aula aqui. Então, obrigada, Ailton! Então, pessoal, como eu sei que algumas pessoas também vão assistir depois, eu já vou começando dando aí uma guinada, né? Eu já começo falando bastante. Ah, chegou o Vitor! Vitor vai ler aqui junto com a gente. Oi, bebê! Casa de pirografia! Ai, gente, eu estou muito empolgada de estar aqui com vocês, de verdade. E essa live aqui, como eu falei para vocês, né? Como está na nossa divulgação, é uma live especial. Essa é o E.T. em Leitura. E hoje, a gente vai ter a participação especial dos alunos para fazer esta leitura da peça Um Deus Chamado Dinheiro, que está aqui do meu lado. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui... Essa daqui é a tradução do Mário da Gamakuri. É uma tradução que é direto do grego. Então, a peça que a gente vai ler é uma peça de 388 a.C. É uma peça super antiga. É uma comédia grega, antiga, né? Que a gente vai ler aqui com os alunos. Uma parte muito bacana, super filosófica. A Karen chegou. A Karen vai ler junto com a gente também hoje. Que maravilha! Puxa vida! E está atrasando minha voz. Disseram que está atrasando minha voz. Gente, esse problema está dando nas minhas lives. Sempre. O importante é que vocês me escutem. Eu sei que é chato, mas eu vou dar a continuação aqui, porque tem muita coisa hoje para a gente fazer. E eu não sou o ponto focal. Eu sou só a mediadora. Tá bom? Bom, então estamos aqui. A Karen e o Vitor chegaram. Vamos ver se a Lia chega também. Tomara que ela chegue junto. O importante... Aê, Karen! O importante é que vocês estejam me ouvindo. Se der algum problema com a minha voz, vocês escrevam aqui por gentileza, tá bom? Então, gente, vou explicar para vocês como vai funcionar essa live. Antes de eu chamar os meus queridos alunos aqui para ler junto comigo, tá? A gente vai dividir essa live aqui em dois blocos. Esse primeiro bloco é essa tagarelice daqui da tia. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a comédia e a tragédia grega muito por cima. E depois, no segundo bloco dessa live, eu chamo aqui os meus alunos e a gente vai direto para a leitura. É porque é importante que a gente tenha esse primeiro momento, essa leitura, esse resumo para vocês no primeiro bloco para que vocês não fiquem, tipo, meu Deus do céu, onde é que eu estou? O que esse pessoal está lendo? Vocês têm que entender minimamente. Então, está atrasado, mas dá para ouvir bem. Maravilha! Obrigada, Gabi. Estou feliz que você está aqui. A Gabi é aluna das oficinas também. E Castro! Êêê! Que bom que você está aqui comigo e com os meus alunos. Pois bem, pessoal, a primeira coisa é que essa live, esse estudo, compõe as oficinas culturais da Fundac, tá? Tanto que os alunos que vão participar aqui hoje são meus alunos da turma online da Fundac, né? Nas aulas online de teatro que a gente está fazendo. E nós temos aqui, inclusive, no link da bio do ET, tem a playlist de aulas, né? Que todas as videoaulas que eu faço estão lá nessa playlist. E também as lives estão lá, inclusive as que eu participo como convidada. Então, nessa playlist tem tudo, tudo das oficinas. Inclusive, as aulas 18, 19 e 20 são aulas completas sobre a dramaturgia antiga, clássica, grega, tá? Então, lá tem tudo direitinho para vocês. A aula 18 traz o contexto histórico dessas peças que a gente vai ler, tá bom? A aula 19 fala toda a história de Édipo Rei, que é uma tragédia grega antiga de 430 a.C. de Sófocles. E a aula 20, ela fala sobre a peça Um Deus Chamado Dinheiro, que é a que a gente vai ler hoje, tá? Então, ela traz todo esse resumo. Então, se você quer aprofundar, assista as aulas de 18, 19 e 20, que aí você realmente aprofunda. Hoje é uma leitura que a gente vai fazer, tá bom? Então, maravilha! Melissa! Que bom que você tá aqui, Mel! Bem-vinda! E bora lá, então. Já vamos começar. Fica aí a dica pra vocês. Eu tô olhando aqui, gente, porque é só um roteirinho pra eu não abstrair demais, até porque a gente tem que ir pra nossa leitura, que é a parte mais importante dessa live, tá bom? Então, aqui, gente, quando a gente tá falando Um Deus Chamado Dinheiro é a comédia grega, né? É o ponto focal. A gente vai ler ela lá no final. Mas a gente também vai trazer aqui hoje um trechinho de tragédia pra vocês verem a diferença entre a tragédia e a comédia, tá bom? Então, pra vocês entenderem, a gente tá falando aqui de comédia e tragédia, né? As duas máscaras do teatro, que representam o teatro, inclusive. A tragédia aqui, ela vai falar do ser humano como esse ser humano que tem a alma, o espírito voltado pros deuses. Então, a tragédia, ela tem esse lugar de ser sublime. A gente tá falando aqui do sublime. Em outro lado, por outro lado, a gente tem a comédia, que é o oposto disso daqui. A comédia não é sublime. A comédia, ela vai falar do grotesco. Ou seja, ela vai falar do ser humano como um animal. Esse animal que solta pum mesmo e que sente fome. Então, na comédia grega antiga, a gente tem muita piada de pum, muita piada escatológica, porque vai trazer o lugar do homem na sua decadência. Mas não se enganem, porque a comédia, ela tem um grande potencial de crítica justamente por isso. Tá bom? Então, vamos pensar. A tragédia e a comédia na Grécia antiga, a tragédia, ela teve seu ápice muito antes da comédia, quando a Grécia estava bem. E depois, quando a Grécia ia mal, começou a ter greve, é greve, ó. Começou a ter guerra, começou a ser invadida e começou a ser destruída. Aí, depois, veio a comédia com toda a sua força, principalmente com Aristófanes, que a gente vai ler hoje. E aí, a comédia teve mais força. Então, a tragédia, ela veio antes, né? O seu ápice veio antes da comédia, quando a gente está falando da Grécia antiga. Mas esses dois polos representam o ser humano, que, na verdade, está aqui. Está aqui no meio, né? Tanto o sublime, tanto a alma, o espírito, quanto o grotesco, que é o animal que sente fome, que vai soltar pum. Então, isso é só uma pincelada por cima. Então, nós temos essas diferenças e aqui a gente vai ver que temos em comum, nas leituras, vocês vão ver, nós temos elementos comuns. Primeiro que eu vou destacar aqui para vocês, antes da gente ler, é a questão dos deuses, os deuses gregos, a mitologia. Ê, Alexandre, Antonács, meu pai, bem bom você chegou, pai. Então, nós temos a questão dos deuses gregos e da mitologia. Isso é uma coisa muito importante em toda dramaturgia antiga, grega, clássica que a gente for ler, vai existir essa presença forte dos deuses, tanto na tragédia quanto na comédia. Vocês vão perceber isso nas leituras que a gente for fazer, tá bom? E nós também temos outros dois elementos que são muito importantes e são em comum. Além dos deuses, nós temos o coro e o corifeu, que estão tanto na tragédia quanto na comédia. O coro é como se fosse a voz do povo. Por exemplo, em Édipo Rei, a gente tem a voz dos tebanos, que é o povo de tebas. E, no Deu Chamado Dinheiro, a comédia, a gente tem a voz dos camponeses. Então, o coro sempre representa ali os cidadãos de onde se passa a peça. E o corifeu é o sujeito que sai do coro e que vira solista. Então, ele, em uma pessoa só, representa a voz do povo. Então, quando tiver um corifeu, vocês vão entender que é uma pessoa que sai do coro e representa o povo. Beleza? Então, nós temos esses elementos dos deuses, coro e corifeu em comum. E as diferenças da tragédia e da comédia, porque, geralmente, a tragédia, ela vai trazer aspectos mais pesados. Vai trazer uma história pesada. Vocês vão entender quando eu trouxer Édipo Rei aqui pra vocês. Mais ou menos resumido, né? Muito por cima. Enquanto a comédia, ela vai trazer um olhar, por mais que o tema seja pesado, a comédia vai conseguir brincar com isso. Vai fazer piada. Tanto que em Édipo Rei, você vê que Édipo, ele é derrotado pelos deuses. A predição do oráculo acabou com Édipo. Vocês vão ver que a história é pesada. Mas, na comédia que a gente vai ler aqui, por outro lado, os deuses, eles barganham com os seres humanos. Os seres humanos meio que brincam com os deuses, convencem os deuses. Então, vira uma bagunça e bagunça é típica coisa de comédia, o tal do quiprocó, quando as coisas são trocadas e vira uma bagunça só. Então, a gente tem aí já alguns elementos bem por cima, teóricos, sobre a diferença da comédia e da tragédia, pensando aqui na Grécia Antiga. Estamos falando aqui do autor Sófocles, com Édipo Rei, que é uma das tragédias mais bem avaliadas, inclusive pelo filósofo Aristóteles, que estuda na poética e fala que essa peça é uma dos exemplares de tragédia bem escrita e com um deus chamado Dinheiro, a gente está falando de Aristófanes de 388 a.C. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu vou dar uma breve resumida para vocês, brevíssima mesmo, de Édipo Rei e depois de um deus chamado Dinheiro e a gente parte para a leitura. Só para vocês não ficarem, meu Deus, que parte da peça é essa que eu não sei? Então, a gente vai saber agora, tá? Édipo Rei, essa tragédia de Sófocles, uma das mais bem avaliadas. Eu recomendo, inclusive, se você nunca leu nada de peça antiga grega, comece por Édipo. Comece por Édipo Rei. Aqui vocês estão vendo a trilogia Tebana porque tem uma continuação da história de Édipo. Édipo Rei, Édipo Incolono e Antígona. Antígona é filha de Édipo. Tá? Então, eu recomendo que vocês comecem por Édipo. A história de Édipo Rei... Ah! Todos são da tradução do Mário da Gama Cury, tá? Direto do grego. A história de Édipo Rei vai contar a história do rei Édipo, que é rei de Tebas e que tinha uma predição do oráculo, que ele mataria o seu pai, e casaria com sua própria mãe. E aí, acontece que Édipo tentou contornar a predição dos deuses, né? O oráculo deu esse destino para ele. Ele tentou contornar, tentou fugir do seu destino, mas acabou que ele realmente matou o seu pai e casou com sua própria mãe. Por isso, a cidade dele, Tebas, está sendo invadida por uma peste. E é aí que começa a história de Édipo Rei. Só que ele não tem consciência, gente. Ele não sabe que ele é casado com a própria mãe e que ele matou o próprio pai. Porque ele era... Ele foi criado como um filho adotivo e não sabia. Então, ele acabou fugindo, mas acabou completando a predição do oráculo com seus pais biológicos. Então, vocês estão vendo que é uma história pesada, né? E aí acontece que toda a história de Édipo é uma busca de Édipo por si mesmo. Ele busca conhecer a verdade. E quando ele conhece, quando ele reconhece a verdade, o momento é muito trágico. Por quê? Jocasta, sua mãe biológica que era casada com ele e tiveram filhos, Jocasta se suicida. E Édipo fura os seus olhos porque ele não consegue mais enxergar a realidade. E vai ser esse trecho que a gente vai ler aqui com o Vitor, com a Karen e com a Lia. Eu acredito que a Lia, eu não vi ela chegar aqui, mas tudo bem. Então, a gente vai ler esse trecho em que Édipo acaba de furar os olhos e reconhece o babado que aconteceu com sua vida. Mas não tem nada de romântico, não, gente. É trágico mesmo. E vocês vão ver que a tragédia tem uma métrica. Ela parece uma poesia recitada. Por mais que o tema seja pesado, tem uma beleza nessa recitação. Tá bom? A comédia, ela já é mais conversada. Então, vamos agora para um resumo de Um Deus Chamado Dinheiro. Um Deus Chamado Dinheiro vai contar justamente a história do Crêmulo, que é um homem bom, justo, que acaba encontrando o Deus da riqueza, chamado Pluto. Só que Pluto, por castigo de Zeus, está cego. Ele está cego porque Zeus castigou, né, o Deus da riqueza, que é Pluto, para que ele não escolhesse quem que ele fosse beneficiar. Então, o Deus da riqueza, ele não sabe se quem ele ajuda é bom, se é ruim. Ele pouco se importa porque ele não enxerga. Então, Crêmulo, que é esse homem bom, vai tentar levar o Deus Pluto, que está cego, para o templo do Deus da medicina, chamado Asclepio, também chamado por Esculapio, vai levar ele para o templo de Asclepio para ser curado. Nesse momento, aparece a pobreza e a própria pobreza em pessoa tenta convencer Crêmulo de não cometer essa atrocidade, que é um erro tremendo curar o Deus da riqueza, que vai dar a maior bagunça e que os deuses vão ficar bravos. E é esse trecho, também, da comédia, que a gente vai ler aqui hoje com os alunos. Tá bom, gente? É esse trecho em que a pobreza tenta convencer Crêmulo e Blepsidemo, que é um cidadão de Atenas que está ali junto com eles. e vocês vão ver que é uma argumentação assim, gente, filosófica. É uma comédia que eu até brinco, tem muito o Pum, tem alguns personagens mais cômicos, como o escravo, que é Carion, ou Carion, que é do grego, tem uma pronúncia específica. Ele é um personagem mais cômico, mas aqui, na verdade, a gente vai ler um momento mais filosófico. É uma comédia um pouco mais inteligente. Então, a gente vai ler e eu espero que vocês gostem e se deleitem. é só você sentar, escutar esses trechos e se você se interessar e quiser se aprofundar nesses, né, conhecer mais a peça, aproveita que na nossa playlist de videoaulas aqui das oficinas nós temos na aula 18, 19 e 20 aulas completas aí pra você conhecer um pouco mais. Tá bom? Então, já falei o suficiente. Acho que falei até rápido. Oh, bem isso! Não enrolei pra falar. E tudo bem, gente? Por aí, vocês estão me ouvindo bem? Como que tá aí a conexão pra vocês? Tá rolando? O importante é me ouvir. Geralmente, o meu vídeo acaba atrasando, o que é uma tristeza. Se tiver tudo certo, eu já convido aqui Karen, Vitor, Lia. Estão preparados? Vamos ver. Tô dando um tempinho pra ver a resposta de vocês. Espero que estejam preparados. Divulguei aqui como um Deus chamado dinheiro, né? Só tá atrasado. Ai, obrigado. Fox Avery. Bem-vinda. Obrigada. Mas tá dando pra ouvir, né? Tô vendo aqui o comentário de vocês. E divulguei como um Deus chamado dinheiro, mas a gente tá aproveitando aqui pra fazer esse panorama da dramaturgia antiga, que eu percebi que ia dar tempo da gente fazer mais leitura. Tá atrasado, mas tá bom. Então, eu vou chamar aqui e vou chamar o pessoal. Eu acho que a Lia não está. Então, gente, agora é o momento que vocês vão ver os meus dedinhos aqui que eu vou convidar os meus alunos, tá bom? One minute. Um minuto. Aproveita aí pra você levantar daquela alongada que eu vou chamar os meus queridos alunos. Bora lá. Karen. Tá aqui. Vitor. Vamos ver. Lia tá por aí. Gente, se a Lia não veio, eu leio a parte dela. Que pena. Ela é uma menina super... super esperta, super inteligente. Pra vocês. Será que chegou? Vamos ver. Vamos ver. Olá, Vitor. Tô te vendo. Karen, tô te vendo. Oh, maravilha. Bem-vindo. Karen, seu videozinho tá assim, ó, deitado, mas estou te vendo. Como vocês estão, gente? Bem-vindo, Vitor. Ah lá, pessoal. O Vitor aí, a Karen junto. Eu não consigo virar, né, Gabi? Porque tá no tripé. Ah, tudo bem, Karen. A gente vai olhar a Karen aqui, ó. Gente, tá legal porque tá contemporâneo, ó. A Karen tá assim. A Karen tá aqui. A gente tá fazendo um mosaico aqui interessante. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Esses são os meus alunos aqui da Fundac. A Karen tá desde o início, desde maio, né, Karen? O Vitor chegou, acho que, um mês depois do início das oficinas, mas chegou junto. Vou passar pra vocês, pra vocês darem um oizinho, falar. Oi, pessoal. Pra o pessoal ouvir a voz de vocês. Pode dar um oi aí, gente, pessoal. Ah, oi. Eu sou o Vitor. Eu tô aqui na Fundac desde de maio fazendo aula com a Gabi. A gente tá aprendendo vários conceitos aí. Então, dá hora de a gente botar um pouco na prática aqui e fazer essa leitura pra vocês, né. Aê. Oi, gente. Tudo bem? Tô a Karen. E é isso aí. Vamos ler. Palmeja Greta e Tragédia. É de... Que maravilha, gente. Primeiro, eu já agradeço vocês aqui, né, publicamente, por terem aceitado esse convite, por estar aqui junto comigo. A Lia, pelo visto, tadinha, não sei o que aconteceu, se deu algum problema, porque a Lia também foi convidada, né, gente? Mas eu posso ler a parte dela. E agradeço vocês de coração imensamente por terem topado. Vocês vão ver, gente, que vozes bonitas desses alunos que estão aqui, mas que já têm suas trajetórias também, né, pra além das aulas que fazem comigo, eles têm suas trajetórias e seus caminhos e a gente vai trocar aqui agora um pouco juntos esse momento. Então, gente, bora preparar esses textinhos. Eu vou aqui também abrir o meu texto, tá aberto já. Pessoal, fiquem à vontade aqui pra conversar, escutar, sentar e desfrutar, tá bom? Como a Lia não chegou, eu vou ler a parte dela aqui. E nós vamos começar a ler por Édipo Rei. Vamos começar lendo Édipo Rei, um trecho, que é o trecho que eu falei pra vocês, que é o trecho do reconhecimento. O momento em que Édipo reconhece o que aconteceu com sua vida, que ele não foi tão esperto quanto ele pensou que era, que ele não contornou a predição do oráculo e que ele realmente completou o seu destino. Então, preparados, gente? Maravilha! Então, temos aqui Édipo Rei, 430 a.C., texto de Sófocles, tradução do Mário Bagama Curi. Vamos começar. Terríveis atos praticaste. Como ousaste cegar teus próprios olhos? Qual das divindades deu-te coragem para ir a tais extremos? Foi Apolo. Foi sim, meu amigo. Foi Apolo o autor de meus males, meus males terríveis. Foi ele. Mas fui eu quem vazou meus próprios olhos. Mais ninguém. Fui eu mesmo infeliz. Pra que serviriam meus olhos quando nada me resta de bom para ver? Pra que serviriam? Eu vou dar uma fala do coro. A Karen é o Corifeu e o Vítor é o Édipo, tá, gente? Nada dizes além da verdade. Que haveria de olhar o amar? Que palavras ainda ouviria com prazer, amigos? Nenhuma. Só me resta pedir-vos levarem para longe daqui, sem demora. Eu vos peço, levai meus amigos. O maldito, motivo de horror, odiado por deuses e homens. Quantos motivos tens para lamentações? São grandes os seus males e ainda sofres mais por terem a noção de sua enormidade. Ah, se eu jamais te houvesse conhecido, Édipo. Por que vive esse homem que outrora no recanto deserto livrou os meus pés das amarras atrozes e salvou-me da morte somente para ser infeliz como sou? Se eu tivesse morrido mais cedo, não seria motivo odioso de aflição dos meus companheiros e também para mim nessa hora. Essa é também a minha opinião sincera. E eu jamais seria assassino de meu pai e eu não desposaria a mulher que me pôs nesse mundo. Mas os deuses desprezam-me agora por ser filhos de seres impuros e porque fecundei miserável as antranhas se a desgraça pior que a desgraça ela veio atingir-me a mim Édipo. Não sei como justificar tua atitude. Talvez fosse melhor morrer e viver cego. Não tente demonstrar que eu poderia agir talvez de outra maneira com maior acerto. Não quero teus conselhos. Como encararia o meu pai no outro mundo ou minha mãe infeliz depois de contra ambos perpetrar tais crimes que nem se me enforcassem eu os pagaria. Teria eu algum prazer vendo o semblante dos pobres filhos meus nascidos como foram? Não. Certamente já não poderia vê-los nem a minha cidade nem seus baluartes nem as imagens sacrosantas de seus deuses eu o mais infeliz entre os desaventurados. Após haver vivido em Tebas a existência mais gloriosa e bela eu mesmo me proibi de continuar a usufruí-la ao condenar que todos repelissem o maldito ser impuro para os deuses da raça de Lai. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos? Não. E mais se houvesse ainda um meio de impedir os sons que me chegam aos ouvidos eu teria privado meu sofrido corpo da audição a fim de nada mais ouvir e nada ver pois é um alívio ter o espírito insensível à causa de tão grandes males meus amigos. ah citério por que tu me acolheste um dia por que não me mataste assim eu teria jamais mostrado aos homens todos quem eu sou ah pólibo e corinto ah palácio antigo que já chamei de casa de meus pais que nodos maculam hoje aquele que vos pareceu outro arabom e tantos males ocultava pois hoje sou um criminoso um ser gerado por criminosos como todos podem ver ah triplo encruzilhada vale sombreados florestas de carvalho os ásperos caminhos vós que bebestes o meu sangue derramado por minhas próprias mãos o sangue de meu pai ainda atendes a lembrança desses crimes com os porquê pois outros cometi depois ah imeneu deste imexistência como se isso não bastasse e ainda fizesse a mesma sementeira germinar de novo mostraste ao mundo um pai irmão dos próprios filhos filhos e irmãos do próprio pai esposa e mãe de um mesmo homem as sorpresas mais terríveis que alguém consiga imaginar mostraste-as todas mas vamos logo pois não se deve falar do que é indecoroso de fazer levai-me depressa amigos ocultai-me sem demora longe daqui bem longe não importa onde matai-me ou atirai-me no mar em um lugar onde jamais seja possível encontrar-me aproximai-vos e não tenhais nojo amigos de pôr as vossas mãos em mim um miserável crede-me nada recebes meu infortúnio é tanto que somente eu e mais ninguém serei capaz de suportá-lo nessa vida esse foi o reconhecimento de Edwin gente o momento em que ele descobre o que aconteceu com sua vida que ele realmente matou seu pai e casou com sua mãe forte não? bom pessoal espero que esteja chegando tudo direitinho pra vocês esse foi o primeiro momento de leitura só travou aqui a Karen pra mim parabéns pessoal pela leitura e a gente vai passar agora pra leitura também da comédia que a gente tem que finalizar com a nossa comédia eu vi que a Lia chegou então eu vou te mandar um convite Lia pra você entrar aqui que bom que você chegou preparada posso te enviar o convite e alguém havia falado que travou mas a Karen saiu eu vou convidar aqui de novo a Karen e a Lia bastante trágico mesmo vê se não é e ainda a recitação a forma que é tipo fala também deixa eu convidar a Karen e a Lia aqui a forma que ele fala do grego gente existe uma na análise da tragédia uma coisa que a gente chama de melopéia que é um ritmo que só existe no grego mesmo na língua grega existe um ritmo que acaba sendo tecido que é que se chama melopéia tem um ritmo uma métrica certinha de recitação não é interessante a gente perde um pouco quando a gente traduz pro português mas é também faz parte tudo a gente perde um pouco quando a gente muda a língua original pra mim tá perfeito ótimo Karen voltou vou mandar aqui pra Lia Lia se prepara meu amor que bom que você chegou feliz que deu tempo porque a Lia vocês vão ver aqui pra ela mandei Lia o convite ela é uma aluna mais nova mas ela é uma aluna que lê super bem que tá sempre super empolgada nas aulas mandei o convite Lia espero que você consiga entrar aproveita gente pega essa live aqui faz o aviãozinho pra uma pessoa que gosta de teatro pra ela ouvir essa leitura que agora a gente vai pro ponto focal que é a leitura de um Deus chamado dinheiro o argumento a argumentação da pobreza tentando convencer a não curar o Deus da riqueza que se passego porque isso seria um tremendo erro e que vai provocar a fúria dos deuses pra ver Lia você tá aí? Oi pronto bom oi cheguei aqui professora deu uns problemas aí mas agora já tá resolvido que bom que você chegou Lia fico muito feliz que deu tempo chegou bem no seu momento eu tava olhando aqui cheguei no finalzinho da parte do Victor e da Karen mas agora cheguei aqui na minha parte que bom que bom isso maravilha tá falando certo? sim tô te ouvindo muito bem tô vendo todo mundo direitinho aqui também maravilha pessoal então a gente já leu o nosso texto de tragédia agora a gente vai pra parte mais dessa live que é a divulgação da live a peça um Deus chamado dinheiro de Aristófanes de 388 antes de Cristo o momento em que a pobreza vai convencer o Deus Pluto a não ser curado não ser levado ao templo de Asclepio antes só eu só vou fazer um comentário aqui pra gente saber por que que vão levar no templo de Asclepio gente lembra que eu falei que a comédia é uma crítica? nesse momento na Grécia Antiga ela tinha acabado de passar pela guerra do Peloponeso então a Grécia ela não tava erguida não tinham médicos na cidade de Atenas não tinham médicos suficientes naquela época que existia assim a pobreza e aí vocês vão ver que a comédia aqui nesses trechos não tem muito isso mas a comédia ela tem um distanciamento muitas vezes os personagens eles saem de cena pra conversar com o público pra fazer um comentário então em alguns momentos eles comentavam se tinha médico na plateia mas não tem médicos na Grécia então que se leve para o Deus pra ser curado pelo Deus por isso que a gente tem toda essa trama todo esse enredo aqui tem colega de escola que maravilha gente é isso aí vamos trocar preparados pessoal pra essa leitura? sim sim opa lendo com calma com intenção e aí é só a gente ouvir aqui pessoal nessa peça a Julia a Lia que tá aqui com a gente ela vai representar a pobreza é o Vitor vai representar a Blepsidemo em um momento ele também vai ler o Corifeu tá bom? e a Karen vai ser o personagem Crêmilo que é um homem bom um homem justo Blepsidemo é um cidadão e a pobreza vocês já sabem que é a própria pobreza toda representada em tracos toda mal vestida ali pra tentar convencê-la maravilha então vamos começar essa leitura de Aristófanes um Deus chamado dinheiro é com você Lia vocês aí homenzinhos de nada que se atrevem a cometer uma loucura uma perversidade pra onde estão indo? porque fogem não querem ficar aqui? que susto vou matar vocês miseravelmente miseráveis vocês se atrevem a praticar um ato intolerável como nenhuma criatura se atreveu nem homem nem Deus vocês estão perdidos quem é você? como você é pálido? ela é igual uma fúria de tragédia é mesmo ela tem um olhar desvaiado e trágico mas ela não é fúria pois não está com uma pocha nas mãos então ela vai chorar quem vocês estão pensando que eu sou? uma quitandeira vendedora de ovos na rua se não fosse não estava aí esbravejando assim contra nós e não fizemos mal nenhum a você é mesmo? e querer me expulsar de todos os lugares não é tratamento mais vexaminoso? mas ainda lhe resta o inferno? quem é você afinal? sou aquela que me punirá vocês ainda hoje por tentarem acabar comigo será que é a quitandeira perto daqui que sempre me engano com o peso das coisas que eu compro? só a pobreza que mora com vocês aqui há muito tempo apole outros deuses pra onde eu vou fugir? Lepsidemus sai correndo o que é que você está fazendo animal covarde? fique aqui perto de mim de jeito nenhum você não fica? e nós dois homens vamos fugir diante de uma mulher? acontece que ela é a pobreza desastrado o animal mais repelente produzido pela natureza em qualquer lugar pare estou mandando pare já disse que não paro de jeito nenhum mas eu lhe digo que a gente praticaria o mais vergonhoso de todos os atos se deixasse o deus aqui entregue a sua própria sorte fugindo para qualquer lugar com medo dessa criatura sem resistir ao máximo em que armas em que forças nós poderemos confiar? existe alguma coraça ou algum escudo que essa miserável não é o Simão? fique tranquilo eu sei que o nosso deus mesmo sozinho vai se salvar de tudo que é essa mulher e vocês ainda se atrevem a resmungar idiotas quando forem surpreendidos em flagrante cometendo uma indignidade contra mim e você é merecedora do pior de todos os fins porque vem até aqui insultar a gente se não fizemos o menor dos males a você então não é fazer mal algum na opinião de vocês querer curar a segreda de Pluto como? fazer bem a todos os homens e fazer mal a você? e que bem vocês podem enfrentar para dar aos homens? que bem primeiro expulsar você da creche? me expulsar? e que mal maior vocês pensam que podem fazer aos homens? qual? desistir de curar tudo e esquecê-lo? bonita frase a propósito antes de mais nada quero dizer quais são minhas razões primeiro vou demonstrar que sou a causa única de todo homem de todo bem que eu te dei seus homens e vocês me devem a própria vida se eu não provar isso façam o que acharem melhor você se atreve a falar assim comigo criatura infame me deixe explicar creio que posso demonstrar com mais facilidade que você está redondamente enganado se pretende enriquecer os homens ah corretes ah poleira de ferro vocês não vêm me ajudar? você não deve se cuidar nem se cuidar não e quem não tem vontade de esbravejar ouvindo as bobagens que você diz as pessoas sensatas e que pena vou pedir para castigar você se você perder a causa a que você quiser você agora falou bem e se vocês perderem a pena é a mesma você acha que morrer 20 vezes é bastante? para ela é para nós bastam duas vocês tentem perder então vamos começar a discussão agora vocês vão ter de falar muito bem para confundir essa daqui com boas réplicas e não façam nenhuma concessão na minha opinião na minha opinião todos concordam em reconhecer que é justo que as pessoas de bem devem ser felizes e as más hereges devem ter naturalmente a sorte contrária nós desejando que seja assim encontramos afinal um objetivo enobrecedor e generoso válido em qualquer circunstância de fato se Pluto recuperar a visão e não andar mais dando topadas por aí pelo fato de ser cego ele vai se juntar às pessoas de bem e nunca mais se afastará dela dos homens maus e dos hereges ao contrário ele fugirá sendo assim todos vão passar a ser honestos e naturalmente ricos e respeitosos das coisas divinas dirigindo-se à pobreza quem pode imaginar coisa melhor para os homens ninguém isso eu garanto agora não faça mais perguntas a ela de fato considerando as condições presentes de vida para nós criaturas humanas quem não acharia que elas são uma loucura ou melhor ainda uma brincadeira de mau gosto de um gênio maligno na verdade muitos homens sendo maus são ricos à custa de bens acumulados injustamente outros ainda mais numerosos e gente de bem são infelizes passam fome e estão geralmente em sua companhia dirigindo-se a blepsidemo declaro que se algum dia Pluto recuperando a visão der um jeito nesta situação estará descoberto o meio de proporcionar aos homens os maiores benefícios ah de todos os homens os mais facilmente levados a perder bom senso vocês os velhotes companheiros da loucura e da extravagância se acontece o que vocês desejam garanto que não tirariam proveito disso se Pluto recuperasse a visão e reparte-se tudo entre todos igualmente não existiriam mais as profissões entre os homens e ninguém mais se dispersaria uma vez a polícia não se quiser querer ser guerreiro ter navio ter carros ter calcados ter guerreiro salvador e o cortidor de couro quem haveria de querer lavrar a costura dessa terra para colher os filhos dela se as pessoas pudessem viver sem fazer nada sem se preocupar com tudo isso você está dizendo polícia nossos escravos fariam todos esses trabalhos de que você falou mas como você vai comprar esse carro nós compraríamos todos que quiséssemos com o nosso dinheiro no início de conversa quem iria ter o trabalho de comer de carro quando pudesse algum vendedor ganancioso vindo da testalha região cheia de insaciáveis traficantes de continuando a falação naturalmente não vai haver mais só um traficante de escravos de acordo com sua conversa fiada quem depois de ficar rico vai arriscar a vida neste negócio ainda assim obrigada depois de trabalhar para lavrar na terra fazer os outros para respeitar para levar uma vida muito mais dura que a gente tomara que esses malhos caiam sobre sua cabeça depois você nem vai poder dormir numa cama não existirão mais essas coisas nenhum tapete quem vai ter certamente se tiver dinheiro pois você não vai ter perfumes para pôr na sua noiva quando for levar a leita do teu coração para sua casa nem tecidos maravilhosos digirem cores variadas para evitar a mudança então de vantagem a verência rica e a gente ficasse privada de tudo graças a mim ao contrário eles hoje podem procurar facilmente o que falta mas eu uma trova vigilante que for sua tesão que permita pela pobreza a procurar meios de ganhar a vida que bens você pode proporcionar além das queimaduras nas casas de banho das crianças sofrendo com fome e das mulheres velhas a quantidade de piolhos mosquitos pulgas nem vou falar mais disso que incomodam suas escadas e seus zumbidos e acordam a gente dizendo vamos levantem-se para ter fome sim senhora e além dessas delícias ter para vestir um relistraco para leito uma esteira de palha cheia de percevejos que obrigam a ficar acordados aqueles que anseiam tudo para tapete uma esteira apodrecida para travesseiro uma grande pedra para comer em vez de pão brotos de mal e em vez de bolos folhas secas de rabanete para cadeira um pote quebrado para tábua de amassar pão um pedaço de uma armadura quebrada então você quer continuar a falar da quantidade de bens que oferece aos homens a vida descrita para você não é a minha é dos mendigos de quem você exorce e como é que a gente chama mendicância não é irmã da pobreza sim vocês os mesmos que dizem que Dionísio é parecido com Trazí mas minha filha não é desse gênero nem vai ser a filha do mendigo de quem você fala consiste em viver sem nada a ter a pobre vem voltando e se dedicando a seus atrasinhos a não ter nada superfluo você descreve uma vida bem-aventurada ou para e sofrer sem deixar nem no dinheiro bastante para o você tenta ser engraçado e me ridicularizar tem que cuidar de ser sério você não sabe o que mas que eu dou aos homens a superioridade de corpo e espaço sem dúvida é pela fome que você impõe a eles agora passa a saúde moral e vou ensinar a vocês que é decente que agora comigo e a falta de vergonha é tão boa e é perfeitamente decente roubar e abrir buracos no muro é claro pois se nos escondermos entre muros provamos que somos modestos vejo os políticos da cidade quantos políticos são honestos em direto do povo e militados mas quando ficam ricos a força de dinheiro público logo se tornam os mais desonestos conspiram com o povo e passam com a matéria da democracia ao menos nisso você não mente em uma única palavra embora sua língua seja ferida mas nem por isso você vai se arrepender menos você não tem razões para ser arrogante por tentar nos convencer de que a pobreza vale mais quanto a isso você não pode me desmentir você te usa com imagens e bate asas fugindo de mim e por que razão todos tentam fugir de você é porque eu torno vocês melhores isso pode ser visto principalmente nas crianças elas se rebelam contra os pais que só querem o bem delas mesmo para os adultos é difícil distinguir o que é melhor e Zeus você vai dizer que ele não sabe distinguir o que é melhor ele também prefere a riqueza e ele manda você para nós vocês que ficam cegos de espírito por causa de uma remela no tempo de cronos fiquem sabendo que Zeus é naturalmente pobre e vou povar cabalmente o que estou dizendo se ele fosse rico quando ele mesmo instituiu jogos limpos durante os pais e eu em toda a Grécia e eu em 4 e 4 anos nos amantes atletas ele consideria aos melhores mas assim ele demonstra perfeitamente que gosta da riqueza ele poupa e não quer gastá-la põe umas folhinhas umas bobagens na cabeça dos vencedores e guarda o ouro para si mesmo tomara que Zeus mate você depois de lhe dar uma coroa de folhas de olivê e dizer que vocês se atrevem a negar que todos os bens chegam aos homens pelas mãos da pobreza é a Ecate que se pode perguntar o que vale mais ser rico ou ser pobre ela quer que os detentores de posses e os ricos tragam mensalmente para ela uma refeição que os pobres levam logo depois de oferecida agora dane-se não digo mais nenhuma palavrinha você não vai me convencer ainda que me convença cidade de Argos estás ouvindo o que ele diz invoco Pauson seu companheiro de mesa que será de mim desta infeliz vá para o inferno para bem longe de nós e já para que lugar da terra eu posso ir vá pôr uma coleira de ferro no pescoço imediatamente vamos acabar com esse papo com certeza vocês vão me chamar de volta um dia retira-se desarvorada pobreza aos gritos depois você volta agora dane-se é melhor para mim ser rico embora tenha de ouvir você dar longos gritos batendo na cabeça e eu quero ser rico para me tratar bem e a meus filhos e a minha mulher e para poder quando sair do banheiro reluzente de limpeza peidar no nariz dos trabalhadores e da pobreza estamos livres dela a peste foi embora fomos o mais depressa possível eu e você levar Pluto para se deitar no tempo de ação finalizado esse momento eles continuam e levam Pluto Deus da riqueza para ser curado ele é curado e dá tudo errado então a argumentação da pobreza até tinha tinha uma razão ali no que ela estava tentando fazer convencê-lo e aí gente palma para os alunos que leram esse texto o que vocês acharam do texto pessoal alunos que estão aqui que acabaram de ler como que é fazer essa leitura é muito diferente o Vitor até que leu mais o Ed por Rei é diferente de ler a tragédia de ler a comédia depois é que traz bastante emoção da tragédia a tragédia traz uma uma profundidade uma coisa que vai lá no fundo enquanto a comédia ela fica ali vocês veem que é até mais conversado do que uma tragédia parabéns pessoal e aí com essa leitura a gente percebe muito com esses trechos lógico esses trechos aqui foram os selecionados por serem mais assim destaques o reconhecimento de Ed vocês viram a profundidade que o Vitor trouxe o sentimento como ele mesmo falou aqui e a comédia aqui vocês veem que a pobreza sai desvairada então também tem essa brincadeira esses comentários que eles fazem criticam os deuses assim né eles não tem o menor respeito pelos deuses nessa peça eles super brincam com eles e os deuses vão pedir emprego para Crêmilo no final da peça pensam Deus pedir emprego para um ser humano gente isso é é piada mesmo né e o que é legal a gente terminou a nossa leitura mas o que é legal é que dá para a gente conhecer muito sobre a Grécia Antiga e sobre as origens do teatro como estrutura dramatúrgica lendo essas peças gente tem muito sobre a cultura da Grécia Antiga na comédia principalmente aqui que tem tem vários vários costumes que eram realizados né então quando a Karen leu aqui para a gente ah porretes ah coleira de ferro porque coleira de ferro era um castigo que era utilizado né as pessoas ficavam em coleira de ferro e existiam escravos então vocês veem que dá para conhecer aí mais ou menos a realidade da Grécia Antiga só de ler os textos então meus queridos alunos eu queria agradecê-los de novo muito obrigada Vitor muito obrigada Karen Lia por terem participado aqui dessa live Live ET compondo aqui as oficinas culturais para além né agora vocês saíram da aula online para vocês poderem participar de uma live de uma apresentação aqui junto com todo mundo então o Ailton aí que também é professor das oficinas dando parabéns a vocês parabéns mesmo pela leitura foi uma ótima leitura se alguém quiser comentar alguma coisa e meus alunos também se vocês tiverem alguma coisa para comentar ou alguma dúvida fiquem à vontade e passo a palavra para vocês rapidamente vamos ver Ah eu acho que eu quero agradecer assim por essa oportunidade sabe de realmente fazer essa prática de live assim sabe eu acho que apresentam melhor para a gente assim sabe traz mais essa experiência acho bem legal Obrigada por você logo de cara eu nunca tinha feito e aí logo de cara entrar para fazer uma leitura cênica é uma uma experiência de povo também agradeço Gabi pelo convite foi ótimo se quiser fazer novo pode chamar tá opa opa eu agradeço pela oportunidade eu peço desculpas por ter chegado um pouco atrasada mas eu consegui resolver o problema aqui então no final eu estou certo eu peço desculpas que isso Lia acontecem imprevistos super acontecem e agradeço eu que agradeço a vocês todos Karen obrigada pode deixar a gente faz outros momentos das intervenções aqui nas lives que essas lives são para isso para a gente ter essa troca que agora a gente está fazendo teatro no virtual como que a gente eita caiu ali como que a gente aproveita esse momento para a gente realmente ler teatro estudar teatro juntos já que a gente não está corpo a corpo uma coisa que é interessante falar gente esqueci não vocês me perdoem isso é uma coisa muito legal de ser falada eu né as oficinas são daqui de Caraguatatuba eu estou aqui em Caraguatatuba lógico mas o Vitor o Vitor é de São José né é São José dos Campos está em São José dos Campos aqui em São Paulo e a Karen está lá em Minas né Karen a Karen está em Lavras novas se não me engano então é isso né só Lavras só Lavras só Lavras ah não é Lavras novas é só Lavras só Lavras a Karen está lá em Lavras o Vitor está em São José eu estou em Caraguatatuba a Lia também é daqui de Caraguá né então assim é legal que a gente está tendo essa troca que a gente não teria né se não fosse virtual assim não teriam com essas pessoas a gente não teria esse espaço de se encontrar então é muito legal assim essa oportunidade é eu mais uma vez agradeço essa honra esse prazer de estar aqui trocando com vocês meus alunos e agradeço também aqui a todo mundo que ficou deixa eu ver aqui quem está quem está aqui o dedinho ó o dedinho da professora passando Vê Vê que está aqui Ailton ficou aqui Ailton obrigada a casa de biografia Alexandre Matheus é que são meus pais que estão aqui também Matheus Cássio está sempre junto Matheus Loreto que bom que vocês estão aqui conosco muito obrigada por terem ficado até o final e obrigada a todos também que assistiram essa live aqui passaram por aqui que vão assistir depois viu gente então meus queridos alunos muito obrigado por terem participado mais uma vez um grande abraço a gente vai fechando aqui essa live a não ser que alguém queira queira tirar alguma dúvida alguma coisa ninguém falou nada até agora então eu acho intercom dúvida e fica aqui o convite para vocês assistirem as videoaulas que estão na playlist aqui do ET meus alunos estão cansados aqui o Vitor eu fico mandando o grupo lá divulgar vai lá gente vai assistir videoaula vai assistir videoaula que é complemento para estudar e está aqui a aula 18 e 19 e 20 são sobre dramaturgia e vocês podem aprofundar mais assistindo essas aulas que a gente tem lá na playlist tá bom? então muito obrigada alunos espectadores parabéns também pela leitura e eu vou finalizar aqui a nossa live então tá bom? um beijão boa noite tchau Gabi tchau boa noite tchau Pino tchau tchau pessoal obrigada depois a gente marca uma outra boa noite boa noite tchau